Porra, já pôs na frente. Com dois minutos tomei um gol. Fiz um belo gol com o Neymar para empatar achando que daí pra frente seria fácil. Toma então, Neymar. Veja minha cara de idiota. Pênalti. Sofri um penalti. Resolve cobrar com cavadinha, porque eu sou desse tipo debochado, infelizmente. Olha lá, na esquerda. Cobrei bem o escanteio depois da vergonha. Mas mesmo assim a bola teimou em não entrar. Percebi que o FIFA estava querendo me dar uma lição. Gol. Fez mais um com Polizic. Estava ficando complicado. Polizic de novo. Puta merda, mano. Tomei o terceiro e já comecei a rir de nervoso. Realmente o jogo estava me punindo. Que isso? Tudo estava dando certo para o adversário. Olha isso. Calmamente resolvi fazer uma promessa. Com quatro vezes um no primeiro tempo qualquer um já teria saído do jogo. Ainda perdendo de quatro vezes dois, eu estava achando muito difícil virar. Mas o adversário ficou fazendo gracinha e eu fiquei puto. Quatro vezes três e focado em virar essa merda. Três. Desculpe. Conte comigo. O jogo ainda estava tenso. Jesus roubou uma bola no ataque. Limpou a marcação, deu no Neymar, que achou um passe para o gol de vovô do Politano. Patei. Mais um. Neymar toca para o Alan no meio. Toca para o Jesus, que para mim estava impedido e seria um toque errado. Mas aí é e eu fizemos as pazes. Tá lá. Virada. Virada, amigo. Pegou? Mesmo nervoso, eu precisava de calma para seguir jogando bem. Gabriel Jesus. Ele vai ganhando o merda. Vai ganhando o campo. E aí? Ó. Fechou aí a tampa do caixão e o adversário desistiu da partida. Vai quitar. Cara, quitou. Ha, ha.